Bom dia, cozinheiros e cozinheiras. Meu nome é Valéria e eu sou nutricionista do Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação. Faço parte da equipe técnica, né? E hoje a gente vai falar sobre duas doenças que acometem os nossos educandos, né? Dos alunos com necessidades alimentares especiais, que é o diabetes e doença celíaca, né? Ah, mas pra que a cozinheira precisa saber disso? Gente, cozinheira é uma pessoa que precisa de conhecimento, ampliar os horizontes, então é interessante saber sobre doenças, né? Ainda mais se a gente considerar o número de cozinheiros e cozinheiras diabéticos que a gente tem na rede. Eu sei, eu conheço cozinheiros que tem filhos diabéticos, crianças, netos diabéticos, né? Nós, gente, quantos adultos se não estão, vão virar diabéticos se não mudarem o estilo de vida. E a doença celíaca também é uma doença que era considerada rara e hoje em dia a gente tá vendo um aumento crescente. Então, essa aula que a gente vai ter é pra vocês saberem exatamente, não exatamente, porque é uma coisa muito rápida, mais ou menos como funciona e o que que é, a nível de conhecimento mesmo, tá? Então, a gente vai começar pelo diabetes. O que que é o diabetes? O diabetes é um excesso de glicose no sangue por insuficiência na produção de insulina ou por nenhuma produção desse hormônio, tá? Então, só pra vocês terem uma noção, o que que é essa glicose no sangue? Ah, é açúcar. Eu já sei que diabético não pode comer açúcar. Esse açúcar, gente, ele tá em batatas, pão, massas, arroz. A principal fonte dessa glicose são os carboidratos, tá? Eu não tenho carboidrato em carne, eu não tenho quase carboidrato em hortaliças, né? Tenho em alguns legumes, como batata, como mandioca, né? Mas a maioria dos alimentos tem uma quantidade de carboidrato e a principal fonte são as massas, são os pães, são as farinhas, né? E quando a gente não, o nosso pâncreas produz insulina, se ele tem algum problema e para de produzir insulina, a gente fica com essa glicose circulando no sangue e aí a gente não consegue ter energia pra tudo, pra falar, pra comer, pra andar, pra pensar, ela é uma energia primária. Então, a insulina é um hormônio vital pro ser humano. É vital, eu não posso deixar de me tratar se eu tiver diabetes, eu preciso me tratar. E quais são os tipos de diabetes que existem? A gente tem a diabetes tipo 1, que acomete mais crianças. A tipo 1 é aquela que depende de insulina, que é considerada uma doença autoimune. O que que é doença autoimune? É uma doença onde o próprio corpo, eu não preciso de um agressor de fora, comer demais, eu não preciso deixar de fazer atividade física, comer muito açúcar, não. É uma doença onde o meu próprio corpo destrói essas células que produzem insulina. Então, é considerada uma doença autoimune, né? E a gente não se sabe muito bem o motivo. Às vezes a gente se pergunta, nossa, por que que meu filho, por que que essa criança tem diabetes? Puxa vida, ele é tão magrinho, ele é tão... ele come direito. Sabe que tem alguns estudos, gente, gente, que mostra que algumas viroses, algumas viroses faz o organismo pra se defender desse vírus, ao invés dele defender o vírus, ele acaba agredindo as células do pâncreas. Então, ele acaba virando diabetes por causa disso. Pode ser um fator ambiental, pode ser um fator hereditário, né? Um antepassado ali que tem. Então, são vários estudos. Não adianta a gente buscar por que eu, por que meu filho, por que essa criança, não adianta. O fato é que essa doença existe, o número de acometidos está crescendo e a gente precisa conhecer, tá? O tratamento da diabetes tipo 1, que quando o pâncreas para de produzir insulina, é basicamente com injeções de insulina. Você tem que aplicar insulina, que é esse hormônio que o pâncreas deixa de produzir, através de injeções. É simples, é tranquilo, mas é uma escravidão para o resto da vida, uma dependência para o resto da vida, tá? A gente tem a diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 acomete mais adultos e ela está relacionada a fatores hereditários do estilo de vida. Então, o diabetes tipo 2, veja bem, não é considerado uma doença autoimune. Ela pode se tornar, pode se agravar, mas ela é basicamente desencadeada por alimentação errada, porque eu como demais, porque eu sou sedentária, né? Então, essa agressão, esse excesso de produção de insulina também pelo pâncreas, pode deixar esse órgão não dar conta de tanta comida que ele tem que metabolizar. Então, você acaba desenvolvendo uma incapacidade de metabolizar. E qual que é o tratamento? Medicação. Os médicos dão medicação para estimular esse pâncreas a produzir insulina. E associado à atividade física, associado a uma alimentação adequada, isso tudo faz com que esse diabetes tipo 2 seja controlado. Um outro tipo de diabetes que tem é a diabetes gestacional. A gestacional, ela acontece durante a gravidez, durante a gravidez. E o tratamento pré-natal, o acompanhamento pré-natal da mãe e da criança, ela vai determinar se você vai continuar diabética depois da gestação, se seu bebê vai nascer com diabetes. Então, por isso é tão fundamental, gente, o acompanhamento pré-natal durante a gestação. Mas ela também, se for bem tratada, bem controlada, ela pode acontecer na gestação e sumir depois que o neném nascer, ok? E a gente tem a pré-diabetes. Pré-diabetes é uma elevação dos níveis de glicose no sangue. Ela não é alta o suficiente para ser caracterizado diabetes, mas é um sinal de alerta do corpo. Então, se a gente tem o costume de fazer visitas periódicas ao médico, realizar sempre exame sanguíneo, para a gente saber como que está nossa taxa de glicemia, nossa taxa de colesterol, de triglicérides. É importante esse acompanhamento, pelo menos uma vez por ano. Porque uma vez detectada que eu estou pré-diabética, que meus níveis de insulina estão subindo, isso pode ser revertido. Então, é a única fase, gente, onde o diabetes pode ser revertido é quando a gente está pré-diabética. Mas, infelizmente, os estudos, os dados mostram que metade dessas pessoas que apresentam um quadro de pré-diabetes, ou seja, a glicemia um pouquinho alterada, acaba desenvolvendo diabetes. Por quê? Porque não muda o estilo de vida, não adota uma alimentação saudável, não passa a praticar atividade física. Então, o nosso corpo é uma máquina, ela precisa de cuidados. Se a gente não cuida, com certeza a gente vai virar diabetes. Então, se você fez o exame de glicemia há pouco tempo, se não fez, trate de fazer. Se deu uma pequena alteração e o médico fala, olha, precisa maneirar, precisa começar a usar adoçante. Não é tirar doce, não. É controlar. É controlar. Não precisa ser nutricionista pra você saber o que está te engordando, o que está deixando sua glicemia alterada. Então, a escolha é sua. Ou você muda seu estilo de vida agora, ou você vai se tornar uma pessoa diabética, tá ok? O número, gente, só pra você ter uma noção do número de diabéticos no nosso país, a gente já tá em 13 milhões de brasileiros portadores de diabetes. E muita gente tem essa patologia, porque a gente tem lugares onde a comida básica é carboidrato. É farinha, são pães, né? E não sabem que tem, porque a gente tem realmente um número de pessoas muito grande que não tem acesso a esses exames periódicos que eu tô falando pra vocês, né? Então, o número de diabéticos é muito grande. Então, registrado, isso é mais ou menos 7% da população brasileira, tá bom, gente? Quais as consequências? Consequência do diabetes não controlado. Ah, eu vou tomar remédio e vou ser feliz pra sempre? Depende. Se você tiver um controle sobre o diabetes, tomar o remédio direitinho, você manter ele nos níveis que o médico passar. Então, tem gente que vai falar, olha, você tem que manter a sua glicemia em 120, 130. Não adianta vocês quererem que você tenha uma glicemia de 80, de 90, porque você não vai ter quando você estiver diabética. Então, ele vai falar pra você, olha, mantém os níveis ali entre 130, 120, 100, enfim. E ele vai te falar uma meta, né? Se você mantiver os seus níveis de glicemia de acordo com a orientação do seu médico, tomando a medicação direitinho, você vai viver pra sempre, vai viver até 100 anos, você vai ter qualidade de vida como qualquer outra pessoa. Agora, se você não controlar, fizer pouco caso, não tiver nem aí, não valorizar a gravidade que pode se tornar um diabético, você com certeza pode ter problema de visão, que isso significa cegueira. Eu tenho cozinha, nós temos cozinheiras na rede que perderam, assim, 90, 80% da visão, devido a diabetes mal controlada. A gente pode ter problema renal. O que é problema renal? O problema renal, a pessoa tem que fazer hemodiálise três vezes por semana. Olha que triste, três vezes por semana você vai ter que filtrar todo o seu sangue, porque o seu organismo não consegue fazer isso sozinho, porque os seus rins faliram, devido ao descontrole da sua glicemia. A gente tem problema problema de amputação de membros. Então, o diabético, com esse açúcar circulando o tempo todo, descontroladamente no organismo, o sangue não chega nas pontas, ó, na ponta dos dedos, nas pontas dos pés. Então, o diabético, ele tem uma cicatrização comprometida se essa glicemia não estiver controlada. Às vezes, a partir de uma cutícula mal tirada, de uma unha mal cortada, de um machucado inofensivo, pode evoluir para uma cicatrização difícil, pode evoluir para uma falta de circulação, gangrena, fica preto, né? Aí você tem que amputar. Então, o número de amputados no Brasil, devido às consequências de uma diabetes não controlada, é muito alto, né? E problemas de pele, a pele do diabético acaba ficando mais ressecada, ele precisa de uma maior hidratação. Por isso que é muito importante o controle da diabetes, tá bom? Gente, agora a gente vai estar falando do diabetes tipo 1. Por que o diabetes tipo 1? Porque o meu objetivo aqui é falar sobre as nossas crianças, os nossos educandos, principalmente, né? A gente tem uma lei que é a 12.982, de 2014, que ela complementa a 11.947, de 2009, do PNAE. E agora a gente tem uma resolução atual, número 6, de 2020, do FNDE, que determina, determina o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou condição de saúde específica, com base em recomendações médicas e nutricionais. Então, não é uma escolha eu atender essa criança com diabetes, é uma obrigação. É uma obrigação garantida por lei. E na escola, gente, a rede de apoio, é uma rede de apoio para o tratamento dessa criança, tá? Professores, diretor da escola, os cozinheiros, os colegas. Então, o acolhimento para essa criança diabética faz parte do tratamento principalmente psicológico dos pais e, consequentemente, da criança, da aceitação da criança. Então, eu tenho criança que aceita que, a partir de hoje, não pode mais comer brigadeiro do jeito que comia, bolacha recheada do jeito que comia, ela não vai poder tomar refrigerante como ela tomava, ela vai ter que ter uma vida saudável. Você imagina explicar isso para uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 11 anos. Às vezes, começa a aparecer numa criança de 11, pré-adolescente, né? Então, tem criança que desenvolve uma revolta, ela não aceita a doença e essa não aceitação é diretamente ligada à aceitação dos pais. E para os pais aceitarem, eles precisam ter uma rede de apoio. Quem dá essa rede de apoio? O médico, primeiro, com o diagnóstico, a maneira que ele aborda, a nutricionista, a maneira que ele orienta e a escola, a escola da maneira que ele acolhe esse aluno, né? Então, os pais, quando eles chegam na escola para pedir ajuda, para falar, olha, o Manuel, ele começou, ele está diabético, normalmente as crianças que desenvolvem diabético, elas passam por um período de internação, de internação, fica um período fora da escola e depois ela volta, cheia de novidades, a receita médica. Então, esses pais, eles estão tão angustiados, tão inseguros, porque eles passaram por um período onde a criança apresentou sede intensa e a sede da criança que vai virar diabético, não é uma sede de tomar um copo de água cinco, seis vezes por dia. Ela toma água mais ou menos umas vinte, trinta vezes por dia, inclusive durante a noite. Ela acorda para beber água, é uma secura que dá. E, consequentemente, o xixi aumenta. Se eu tenho essa secura, essa necessidade intensa de tomar água, eu acabo fazendo xixi várias vezes ao dia, mas muitas vezes eu não consigo controlar, eu posso até fazer xixi nas calças. Eu acordo durante a noite para fazer xixi nas calças. E esse sintoma, gente, também acontece no adulto. A criança, apesar de comer muito, porque a fome aumenta, porque se eu não estou produzindo esse hormônio, a comida não está entrando em mim. Então, eu sinto uma fome, uma fome descontrolada. E, mesmo assim, a criança emagrece. Quem conhece alguém diabético, uma criança, sabe exatamente do que eu estou falando. A criança emagrece muito. Imagine uma mãe, viu, um filho emagrecer, secar, continuar com fome. Ele é uma criança cansada. Pode começar a aparecer, não enxergar direito, porque começa a atingir a visão, se essa glicemia não for controlada imediatamente, né? E aí começa, vai ver, leva lá para o hospital. Quando vai medir a glicemia, está com 500. Está 700. Eu já vi casos de mil. Eu já vi casos onde não se conseguiram a ferir. Aí, interna, entra com insulina, até normalizar. Até normalizar. E eu já vi casos onde não deu tempo. A criança chegou no hospital, mas ela estava com nível... Foi numa festa. Fez uma overdose de brigadeiro e chegou no hospital, não deu tempo de controlar. Ela foi a óbito, né? Então, por isso que é muito importante, gente, vocês como cozinheiras e cozinheiros serem agente multiplicador do que eu estou falando. Se vocês identificarem crianças com esses sintomas, xixi, muita sede, né? Principalmente esses dois já é característico de uma criança que é portadora de diabetes tipo 1. E a simples aplicação de insulina já vai controlar e já vai resolver esse problema. E se a gente não resolve, isso pode se agravar muito, tá? Bom, meninas, e qual é o primeiro passo dessa criança com diabetes? O primeiro passo é levar o laudo médico para a escola. E aí, a diretora, eu peço que a diretora ouça os pais, né? Ou o responsável sobre os cuidados de manter... E também a gente tem que manter os contatos dessa família atualizado para eventuais necessidades de socorro, né? Que pode acontecer em caso de hipoglicemia. Então, toda criança que descobre que é diabetes, ela está se adaptando. Então, cada criança toma uma quantidade de insulina diferente, num horário diferente, não é igual pra todas. Cada criança faz um tratamento diferenciado. Tem crianças que fazem contagem de carboidrato. Então, ela toma insulina de acordo com o que ela come. Tem criança que toma insulina só de manhã e só de noite. Então, existe uma fase de adaptações, onde todos nós, o pessoal da escola, os pais, vai estar observando como que essa diabetes está aparecendo na criança. Normalmente, os casos que eu atendo na Secretaria da Educação, as crianças já passaram dessa fase, que a gente chama de fase de lua de mel. Então, quando ela chegou na escola, a mãe já sabe exatamente como a criança se comporta, quais os sinais de hipoglicemia que essa criança tem. Vocês sabem que se a criança não come de duas em duas horas direitinho, se ela não tiver a quantidade de insulina ajustada para as necessidades dela, ela pode apresentar hipoglicemia. Normalmente, os sintomas de hipoglicemia é suor excessivo, tremores, tontura, sensação de fraqueza, dor de cabeça, sololência, né? Então, a gente, a criança já sabe. Então, a gente tem que ter essa compreensão de quando tiver aparecendo esses sintomas, com esse contato com os pais e ajudar no que for possível. Então, o atendimento nutricional lá do departamento vai orientar também os pais para essa criança não ficar sem comer de duas em duas horas. Normalmente, quando a criança não fica em jejum mais do que duas horas, ela não tem sintomas de hipoglicemia. Ela consegue segurar bem as refeições da escola, chegar em casa, ter uma vida completamente normal, tá? Então, assim, a criança com diabetes, ela pode e deve comer alimentação escolar. Exatamente como as outras crianças na hora da refeição. Alguns ajustes são feitos, né? De forma individualizada. Por isso que a gente tem o atendimento nutricional. Então, não é toda criança que reage igual. Tem criança que eu vou deixar comer bolacha de maisena. Tem criança que não pode comer bolacha de maisena porque leva. Eu tenho relatos de criança que não pode comer melancia. Mas eu tenho crianças que pode comer de tudo. Eis aí a importância do atendimento nutricional individualizado para a gente tratar essa criança de forma especial, tá? Então, é muito importante a socialização dessa criança. Então, ela já tem esse trauma, essa dificuldade de ter virado diabética, não foi? Vocês concordam que é uma dificuldade para a família e para a criança? Ainda chega na hora da refeição, eu pego a criança, enfio em uma sala isolada e dou o que ela pode comer longe dos colegas. Gente, é provado, eu já experimentei. As crianças têm uma capacidade de compreensão tão superior à nossa que vocês não têm noção. Então, é para as crianças fazerem as refeições todas juntas, com as suas diferenças. Então, assim, a nossa orientação é que a criança sempre faça as refeições todas juntas. Nós já tivemos algumas experiências onde as crianças entendem. Então, por exemplo, o diabético, quando é servido, vai lá o iogurte para as outras crianças ou um biscoitinho diferente, cookies, ele pode ficar olhando as outras crianças. E quando ele consegue, finalmente, ganhar uma rosquinha diet, ele tem que comer escondido? Isso tá certo? Qual é a noção de igualdade que essa criança vai ter? Então, é muito importante que, mesmo com as diferenças desses pequenos alimentos, as crianças façam as refeições juntas, tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar, pessoal, sobre doença celíaca, tá? A doença celíaca é uma doença autoimune, autoimune, desencadeada pela ingestão de glúten, caracterizada pela inflamação crônica da mucosa do intestino delgado, que pode resultar na atrofia das vilosidades intestinais, com consequente má absorção intestinal em suas manifestações clínicas. Meu Deus, falei inglês agora, né? Mas, ó, eu vou explicar pra vocês de forma bem clara. O glúten é uma proteína que tá relacionada à alergia. Ela tá presente em alguns cereais, como trigo, aveia, centeio, cevada e malte, tá? Então, só pra vocês terem uma noção, o nosso intestino delgado é o órgão responsável pela absorção das vitaminas, dos minerais, de tudo que a gente precisa pra desenvolver, tá? Eu vou falar mais da criança, que é o nosso público-alvo aqui, nesse momento, né? Então, assim, se o intestino não absorve o glúten, cada vez que eu como o glúten, eu vou machucar o intestino delgado. E eu machuco de uma maneira tão agressiva, de forma continuada, como o trigo hoje, como amanhã, como depois, como depois, chega uma hora que o meu intestino delgado perde a capacidade de absorver o que eu como, de tão machucado que ele está. Então, entra o glúten, através da farinha de trigo, do pão, massa, macarrão, aveia, centeio, pães, bolacha, biscoito, salgadinho, tudo que tem trigo, né? Entra, já me causa diarreia, já me causa os sintomas que eu vou passar pra vocês. Então, é muito grave, né? Acontece diarreia crônica, que pode durar até 30 dias. Prisão de ventre, pode oscilar entre diarreia e prisão de ventre. Pode causar anemia, uma vez que essa criança não está absorvendo o que ela come, devido a não conseguir digerir o glúten, ela não consegue absorver. Ela vai ter anemia, vômito, às vezes, injatos, né? Falta de apetite, emagrecimento, atraso no crescimento. Isso é muito grave, gente. Porque pra gente desenvolver, a gente precisa absorver o que a gente come. Se a gente não está absorvendo, a gente vai ter comprometimento no nosso desenvolvimento. Dor abdominal, aftas de repetição, né? E o tratamento? O tratamento, gente, é basicamente tirar o trigo, aveia, centeio, cevada e malte, que são os cereais onde o glúten, que é a proteína, está presente, tá? A gente tem uma lei federal, que na parte teórica vocês vão ter o número, é a 10674 de 2003, que ela determina que todos os rótulos dos produtos industrializados contém a informação, contém glúten ou não contém glúten. Antigamente era assim, pode conter glúten, contém traços de glúten. Então, isso deixava os pais, as pessoas que têm essa intolerância, perturbados. Pode conter, não pode, tem glúten. Então, pra evitar isso, eu tenho crianças que elas são sensíveis a milésimos de grama de glúten. E tem crianças que toleram uma graminha de glúten aí, tá? Porque a gente acaba tendo essa contaminação cruzada, né? Em algumas farinhas que são produzidas nas mesmas indústrias que são produzidas farinhas que contém glúten. Então, a gente acaba não conseguindo se livrar muito dessa contaminação cruzada. Mas o nosso objetivo é conseguir, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente fala assim, ai, tira o trigo, a aveia, o centeio, a cevada. Aí você fica sossegado. Só que a farofa industrializada tem glúten. É, trigo pra quibe, não pode. Molho shoyu, tem que olhar o rótulo, porque às vezes ele tem glúten. As sopas industrializadas, os nuggets, alguns frios embutidos. Então, quem tem esse problema em casa, tem que aprender a ler rótulo. Na dúvida, ai, eu vou comprar mortadela lá no mercado, lá na padaria. Pede pro atendente te mostrar o rótulo, ou pergunta pra pessoa lá que tá te atendendo, se ela sabe que aquele produto que você tá comprando a granel, se tem glúten ou se não tem glúten. É uma obrigação, devido ao dano que isso causa na criança, na pessoa que tem problema celíaco, tá? Celíaca. E assim, como que é o diagnóstico disso? O diagnóstico, gente, é só com biópsia do intestino delgado. Tem que fazer uma biópsia do intestino delgado. Não é só tirando o trigo da comida, essas coisas. Se você percebeu esses sintomas que eu passei pra você, a criança tem que ser consultada com o pediatra. Ele vai pedir os exames específicos pra identificação da doença celíaca. Tudo bem, pessoal? Só que, assim que a gente suspende o uso desse glúten, dessa proteína, a mucosa do intestino já começa a se recuperar. Em geral, o órgão fica novinho em folha de 1 a 2 anos, depois do corte total do glúten. E hoje em dia, gente, a gente sabe que, graças a Deus, a gente tem muitas opções pra criança que tem doença celíaca, né? Essas opções são outras farinhas. Então, a criança que não pode comer trigo, centeio, aveia, cevada e malte, ela tem opções. Olha, arroz, farinha de arroz, milho, fubá e seus derivados, mandioca, farinha de mandioca, batata, fécula de batata, farinha de soja, hoje em dia tem farinha de linhaça, farinha de berinjela, farinha de amêndoa, farinha de coco, frutas todas ela pode, hortaliças todas, cará, inhame. Todas essas informações tem na parte teórica dessa aula, tá, gente? Ovos, feijão, lentilha, laticínios e seus derivados, as gorduras, tá? Ela tem uma gama de opções bem ampla pra substituir esse trigo. Então, é muito importante o apoio da nutricionista, nesse momento, pra direcionar e ajudar os pais a fazerem escolhas que não agridam o intestino dessa criança, tá ok? E aí, no ambiente escolar, como que funciona a doença celíaca no ambiente escolar? Da mesma forma que o diabético, a doença celíaca é uma doença que é contemplada pela lei de acesso, de acolhimento, de igualdade, de atendimento nas necessidades dessa criança, tá? Entrega o laudo lá, pra posterior agendamento com a nutricionista do DAS, tá? Então, assim, a maior dificuldade que a gente percebe dos educandos com a doença celíaca é o horário do lanche. É o horário do lanche porque a maioria dos nossos acompanhamentos pra bebida láctea que a gente serve são com glúten, que é ou pãozinho, ou bolacha, biscoito. Então, a maioria tem glúten. Graças a Deus, como pro diabético a gente já conseguiu as rosquinhas diet, a gente conseguiu comprar pro celíaco um biscoito de polvilho sem glúten. Que legal! Isso é tão especial pra criança, é tão importante que vocês não imaginam o quanto. Bom, a conduta é a mesma pro diabético ou qualquer portador de uma necessidade alimentar especial. Fazer as refeições junto com os demais alunos. Da mesma maneira que ele entende que se ele comer alimento com glúten faz mal pra ele, os outros alunos também vão entender que esse biscoitinho foi feito especificamente pra ele. As crianças entendem, não se preocupem, tá? Então, é muito importante a socialização também. É importante, tanto pro diabético quanto pro celíaco, participar das festinhas da escola. É importante pro diabético, pro celíaco, pra qualquer aluno, ter convívio social. Ir em festinhas dos colegas, ir em festinhas dos bufês, entendeu? Então, é importante manter isso pra saúde emocional, pro desenvolvimento, pra aceitação da criança. E a criança aceita, a criança entende. A criança entende melhor do que os pais. Eu tenho mais facilidade pra convencer a criança de uma nova vida, de uma alimentação saudável, de estabelecimento de uma rotina, do que pros pais. Pros pais, a criança sente vontade de comer tudo, pros adultos, né? Sente vontade, fica com o bicho aguada, vai soltar no umbrilho, não sei lá o que. Pra criança, não. A criança, você fala, não pode porque faz mal. A criança normalmente entende. Só que é o que eu falei, essa aceitação da criança é um reflexo da aceitação dos adultos. Das pessoas que convivem com ela. Pais, professores, educadores, né? A cozinheira também, a forma como ela acolhe. E uma outra coisa importante que eu quero registrar aqui. A criança chega na escola e é obrigação, tá? Da escola, oferecer a dieta de acordo com o laudo médico. Tudo bem? Independente de passar com a nutricionista. A gente tem uma agenda cheia, né? Então, a criança não pode ficar na escola que tem diabética, comendo biscoito de maisena sem passar com a nutricionista. Tomando a bebida adoçada porque não passou com a nutricionista. Ah, ele tem que comer o biscoito igual todo mundo porque não passou com a nutricionista. Não é assim que funciona. Vamos esclarecer. Chegou na escola, apresentou o laudo médico, imediatamente eu vou atender essa criança de acordo com o laudo médico. Qualquer dúvida, o telefone do departamento tá aí pra vocês entrarem em contato. Então, a nossa obrigação é atender essa criança com as necessidades dela. A partir do momento que chegou o laudo, eu não posso dar pra ela nenhum alimento proibido. E eu tenho casos onde a mãe não consegue vaga no serviço de saúde, mas ela me apresenta relatos tão contundentes sobre o problema da criança que eu sou obrigada a acreditar, que eu sou obrigada a colher. Então, não adianta eu falar aqui que tem uma regra, a gente tá falando de ser humano, tá? Então, regra geral, laudo médico, chegou, agenda com a nutricionista e já começa a fazer alimentação especial. Exceções existem pra tudo. E a gente tá lá pra fazer esse atendimento individualizado, pra atender essa criança da melhor forma possível, com todo o carinho possível, pra que ela consiga aceitar a doença que ela tem e se desenvolver igual as outras crianças, não se sentir excluída. Esse sentimento de exclusão e de não acolhimento, o que é o não acolhimento? É a criança que não pode comer ovo e come arroz puro. É a criança que não pode comer bolacha e não dão nada pra ela, porque eu não tenho biscoito de polvilho. É a diabética que tá... Hoje ela pode comer rosquinha e a cozinheira dá pra ela rosquinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso é acolhimento? Não é acolhimento. O acolhimento é você olhar o atendimento nutricional da nutricionista que ela fez pra orientar a mãe e os pais e servir pra diabética. Um dia a rosquinha de coco, no outro a rosquinha de chocolate, no outro um biscoitinho integral, no outro um biscoito salgado. Pra variar. Pra variar. Isso a criança vai se sentir acolhida. Ela vai se sentir amada. Vai se sentir respeitada. O celíaco, gente, demorou muito pra gente conseguir comprar o biscoito de polvilho pro celíaco. Mas agora a gente comprou. Sempre tem, não. Mas quando não tiver, ele só não pode comer glúten, gente. Então vamos fazer uma vitamina de fruta pra essa criança. Faz uma vitamina de fruta, um suco de fruta, uma fruta. E isso substitui uma bolacha, né? Vamos conversar, gente. Eu vejo com a criança. Segue o que a gente coloca lá no atendimento. Se essa criança vai se sentir bem com esse tipo de refeição que a gente vai servir. O importante é ela se sentir acolhida. E a gente fazer a nossa obrigação. Pessoal, diabetes, doenças, qualquer tipo de doença é um assunto muito extenso. Mas eu espero que essas informações tenham ajudado vocês um pouquinho pra vida de vocês, né? E pro atendimento dessas crianças na escola. Eu agradeço muito a atenção. E até o próximo... Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro.